É perna que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não foco a ti Como as pedras e móveis na praia E eu vivo ao seu lado Sem sabor Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas voadas Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas Eu perdi o seu lugar De um modo geral, atenção Quem tem paixão é um grito! Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira É que os sonhos que fazem aquilo Que o padre falam sozinha Que o padre falam sozinha Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas voadas Aprendi o meu medo, meu medo da chuva Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas Vendo as pedras que choram sozinhas